Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal eu estou aqui novamente no servidor do Top GTA International 2 e estou em cima de um prédio pessoal, isso porque eu vim aqui conferir se não tinha nenhum camper. O último episódio foi muito tenso, por um segundo episódio a gente encontrou uma pessoa perto do hospital em cima de um prédio camperando e quase morremos para aquela pessoa, mas infelizmente não conseguimos matar ela, mas ainda bem que sobrevivemos né? Então vamos começar mais um episódio aqui da série sobrevivência insana, vamos procurar por loots e armamentos perto dessa região aqui da DP porque aqui a gente encontra bastante armas, se tem bastante arma tem bastante player né, então vamos tomar um cuidado extra ainda mais com esses prédios aí que tem um monte de escadinhas espalhadas por tudo quanto é prédio. Tem 24 pessoas jogando nesse certo momento tá, então não tem tanto mas mesmo assim temos que continuar tendo o máximo de cuidado possível para não acontecer né, que nem no vídeo anterior, porque porra cara, eu baixei minha guarda por um minuto e tomei tiro do além, então vamos nos cuidar. E como eu estava dizendo no último episódio pessoal, essa série aqui tende a ser um pouco mais quieta tá, eu não vou falar tanto porque eu preciso muito ouvir, eu tenho que ouvir se tem zumbi vindo na minha direção ou player, então vai ser uma série um pouco mais um pouco mais calada assim, muito mais tensa né, vocês que sempre assistem aí as outras temporadas do sobrevivência insana, já assistiram? Estão ligados como é que funciona essa série né, é uma série onde a gente tem que prezar mais na inteligência do que sair atirando em todo mundo. Aqui já tá sem nada, o pessoal já luteou esse lugar aqui, então bora lá, bora tomar cuidado, aí não tô com algumas munições de 12, mais que suficiente para matar pessoas né, 20 e poucas munições. Aqui em cima tá tudo vazio os loots, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra baixo então. Tem alguns patriarcas que estão reclamando do barulho do teclado né, mas isso eu não sei como é que eu vou fazer pra arrumar pessoal, porque é por causa do microfone, o microfone é muito bom, e como o teclado é novo ele faz muito barulho também, então infelizmente eu não tenho o que fazer, vou ver se mais pra frente eu arranjo alguma coisa aí, né, que de alguma maneira me ajude de alguma maneira a tirar esse barulho. Mas pra mim não incomoda tanto, não sei se pra vocês incomoda tanto assim né, até porque não são muitos que estão reclamando, são apenas uns dois ou três. Mas, né, tem que fazer a vontade desses daí também, pô, não é porque são poucos que os patriarcas estão reclamando que não vão fazer a vontade, né. Vamos consumir então aqui um pouco de alimento, de bebida, já recuperamos aí nossa fome e nossa sede. Opa, me desculpem pessoal, tô meio roco, perdão aí por ter tossido. Isso, o lugarzinho aqui é tenso, né, vocês estão ligados. Aqui a última temporada, aqui ó, nesse mesmo lugar que eu tô vindo agora a gente encontrou um player. Então, já sabem, né. Com cuidado aqui, né. Com extrema cautela. Não tô ouvindo nada aqui, ainda bem. Vamos subir lá em cima então. A ver se tem algum loot. Tem bastante coisa aqui, mas nada que me interessa. Só coisa pra construir carro, praticamente. Vamos ver aqui dentro. Aqui o FPS abaixa um pouco, né. Eita, olha aqui em cima, pessoal. Meu Deus do céu. Não tem como pegar? Ah, não acredito. É só objeto mesmo. Só uma decoração. Ah, hein. Tava felizace aqui já. Achei que a gente conseguiu uma carpa, nossa. Pelo visto, não vai ser nesse episódio que a gente vai conseguir, não, hein. Puta merda. Aqui é um banheirinho, não tem nada. Eita. Legal esse mapinha, né, modificado. Aqui tem umas mochilas também, bem fodas, mas é só objeto, cara. Que raiva. Não é item. Só pra enganar trouxa que nem eu, né. Puta merda. Todo felizão achando que eu consegui uma carpa nesse vídeo, já. Que decepção. Bom, vamos sair daqui. Não vamos ficar viajando aqui nesse lugar que não... Não é bom. A gente não conhece tanto aqui, então... Não é bom a gente viajar aqui demais. Vamos vazar. Ninguém vindo. Não sei o que são esses negócios no chão. Tem medo que seja bomba. Eu sempre pulo por cima, tá ligado? Eu não sei se é bomba, mesmo assim eu... Eu pulo por cima, pra garantir. Vamos ver os cantinhos da DP aqui, ó. Que parece que tem spawn, hein. Spawn de itens. Ó! City Backpack. É nóis. Vem pro tio já. Tem espaço pra ti aqui? Tem um mochilinho. Então vem pro prates. Vem pro pra-pra! Que agora eu vou te usar a mochila. Vamos derrubar no chão essa hélice agora. Deixa eu derrubar esse outro relógio, porque eu sou muito retardado. Peguei dois relógios, não sei porquê. Não havia necessidade disso, né. E agora temos 28 de espaço na nossa mochila. Isso aí, cara. Nosso inventário, né. Melhor dizendo. Vou mandar pelos cantinhos aqui, porque se tiver algum camperzinho, atrás desse pilar aqui, a gente já encontra. E eu não sei pra onde que eu vou agora. A minha esperança era encontrar uma arma a mais aqui, mas... Pelo visto não vai encontrar mais nenhuma arma. Pelo menos não tem zumbi também, né, pra incomodar. Menos mal. Vamos lá pro lado da Grove, eu acho. Vamos ver se a gente encontra algo por lá. Deixa eu conferir aqui em cima. Tem nenhum filho da puta aqui camperando? Não tem. Ainda bem. Agora eu tô com trauma de camper, mano. Me parou o meu coração, velho. No último episódio, aquela hora que eu tomei tiro pros caras lá. Pra aquele cara. Me parou o coração, porque eu achei que ia morrer no segundo episódio da... Da quinta temporada da Supervivência Insana. E eu não podia morrer no segundo episódio, velho. Não podia. Aí, nossa. Foi um desespero total. Pra quem perdeu esse episódio, pessoal, e quer assistir, é muito fácil, tá? O que você tem que fazer é o seguinte, ó. Em todos os vídeos do canal que tem uma série, por exemplo, aqui, o Supervivência Insana, é... É um tipo de vídeo que tem uma série, né? Uma série de vídeos. O Stranded in the Deep é o outro também, que é uma série de vídeos. Dying Light, que já começou, eu acho. Tô gravando esse vídeo aqui sem antes ter botado no canal, mas já começou, porque eu vou ter colocado esse vídeo de Dying Light na segunda. O que vocês podem fazer pra conferir os outros vídeos da série? Vocês fazem simplesmente isso daqui com essa processo agora, ó, pessoal. Deixa eu vir pra um cantinho aqui que tem um pouco de proteção. Que me sinta mais seguro. Acho que aqui tá bom, ó. Vocês vêm nessa... Tá vendo aqui meu cursor? Vem aqui em cima, onde tá escrito Makarov, mais ou menos, ó. Quando vocês colocarem o cursor por aqui, vai aparecer um íconezinho. Uma bolinha com um i em branco. Aí quando vocês clicar nele, vai abrir todos os vídeos da série, tá? Então se vocês clicar aqui, vai abrir o primeiro episódio da... De Sobervivência Insana, a quinta temporada. O segundo episódio e assim por diante, tá? Então sempre façam isso aí. Pra se caso de perder algum episódio, conferir e assistir na hora. Que vale muito a pena, né, mano? É uma ferramenta muito boa aí que o YouTube nos deu aí pros criadores de conteúdo. Geralmente, quase sempre eles colocam uma ferramenta nova pra nos auxiliar, mas nem sempre são boas ferramentas, né? Nessa ideia é de muito bom auxílio mesmo. De muito bom uso por nós. Tanto por nós quanto pra vocês, né? Que assistem o canal, conferindo os nossos conteúdos e tudo mais. Então o YouTube tá cada vez tentando melhorar a interação dos inscritos com os criadores. No meu caso, dos patriarcas com o patriarca, né? Com o Prates. Tá tudo tão quieto em Los Santos. Coisa estranha, mano. Tô estranhando demais aqui. Negócio tá pacato. Paradão. Pra cá também costuma ter loot. Mais comida. Não vou pegar comida porque tem bastante. Tem umas duas latas de comida ainda. Então não tem necessidade disso. Aqui não tem nada. É, mano. Top GTA é tenso, cara. Além de ter esses zumbis filhos das putas aí que matam a gente muito fácil. O loot aqui é muito escasso nesse server, mano. Por isso que eu tô gravando sobrevivência insana aqui, né? Porque o negócio aqui no Top GTA é insano. Insano mesmo. Vamos conferir aqui o aeroporto. Ver se matou modificado. Se tem alguma coisa a mais. Dá uma mochilinha, um ACU. ACU, ACU. Por que tu adora aparecer nos vídeos? Já bebido eu preciso porque eu não tenho tanto. Assino meu inventário. Bem parado mesmo, né? Não encontrou ninguém ainda. Só aquele cara lá. Quase nos matou. Filho da puta. Aqui tem esses containers a mais, mas pelo visto não tem loot. Opa! Pera aí que ali na frente tem uns negócios que eu não tinha visto ainda. É, tem zumbi também. Só pra ajudar, né? Muitos zumbis pelo visto. Pronto. Pronto. Tira os três mortes. E lá na frente os zumbis estão se mexendo já também, ó. A inteligência artificial dos zumbis aqui é tão boa, mano. Tá louco. Opa. A gente tiver a impressão de ter visto alguém ali, ó. Não foi só a impressão mesmo. Ah, mas tem munição pra matar aqueles zumbis ali pensando que ia ter alguma coisa ali dentro daquele lugar, mas pelo visto não tinha nada, cara. Nenhum lootzinho que você quer. Vou dar mais uma olhada aqui, mas... Eu acho que não encontrar nada mesmo nesse aeroporto. Só zumbi mesmo pra gastar munição. Aqui do lado tem um hangar. Minha última esperança é encontrar alguma coisa nesse hangar aqui. Que nada, mano. Puta que pariu, cara. Eu passo muita raiva nesse top GTA. Pra que fazer o mapa pesar tanto? Pra que colocar tantos mapas modificados se você não coloca loot dentro deles, cara? Não tem o porquê disso. Só pra enganar trouxa que nem eu, que tem esperança de encontrar alguma coisa. Mesmo assim eu vou entrar aqui dentro desse lugarzinho aqui. Porra nenhuma, velho. Caralho. Nem os caras pra DC tem aqui, os caras colocaram. Pera aí. Foi, ele é player, né, mano? Aham. Tira, ó, tira, 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 tira. O cara tá indo. Vai, filhão, vai lá. Que eu quero te encontrar. Ai. Desapareceu do meu campo de visão. Toma. Foi parar de atirar, morreu, cara. Não tem? Comigo é sim. Só pra garantir que tá morto. Double, sei lá o que que ele tem aqui. Vamos ver, tio. Manda tudo que tu tiver aqui. Tem uma pistola, munição de 12. Vamos pegar essa pistola então aqui, tua, tio. Aí passa as munições aqui, essa pistola over. Munição de Makarov. Isso aí, também quero munição pra matar zumbi. E tinha essa double-barreed shotgun. Vamos pegar então. Eu tinha duas, pra que carregar tanto, cara? Pra que carregar tanta? Vamos pegar as munições também. Dispositivo de rádio. Só isso que esse cara tinha. O cara falou no chat. O Pratis me matou. Vai tomar no cu, velho. Ah, desculpa, cara. Mas é a lei da sobrevivência. O mais forte sobrevive. Ai, coitado desse cara, velho. Vamos tomar cuidado, né? Porque assim como a gente encontrou esse cara, pode ser que ele não esteja sozinho. Ainda mais que ele falou no chat. Vai que ele tem dado um recado assim. Pô, cara, o Pratis me matou. Vai que tem mais alguém com ele. Aí eu tomo no Furebs, né? Vamos ver esse carrinho aqui então. Essa vozinha. Se tem alguma coisa aqui. Falta gasolina e rodas. Ah, se fuder. Bom, pessoal. Vou encerrando então esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Pegamos aí a primeira vítima de sobrevivência insana. Me desculpa aí, Isaac. Tu é um patriarca, né, cara? Não sabia disso. Na hora. Mas na hora de desespero, né? Quando a gente vê alguém armado. A gente só quer atirar e se livrar da pessoa pra ver o que ela tem depois. Mas eu não fiz por querer. Se soubesse que eu era um inscrito e soubesse que não ia me matar, não teria tirado de ti, tá, cara? É isso aí então, patriarcas. Muito obrigado a todos. Se gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de avaliar ele aí deixando seus likes e favoritos. Que ajuda demais aí na divulgação do canal e deste vídeo. E se caso tu ainda não é um patriarca, ou seja, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, cara. Não perde essa oportunidade aí. Se torne o mais novo patriarca. Faça parte da família patriarcal, né? Entra pro legado aí. E é isso daí. Valeu então. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e... Ui! 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 Ui!